Outra pergunta que surgiu aqui, ele perguntou se a empresa pode ser nova, eu tenho um tempo para poder me cadastrar, que tipo de empresa que pode vender hoje na B2W Marketplace? Simples Nacional pode, MEI pode, qual que é o jogo aí? Pessoa física pode, me explica aí. Legal, legal. Pessoal, que nem eu falei, a B2W é uma empresa, poxa, sensacional, onde qualquer pessoa jurídica, em primeiro lugar, ou seja, pessoa física não pode vender aqui conosco, e ela precisa ter um KINAI de varejista, tá, pessoal? E quem não tiver esse KINAI de varejista, ele consegue se adequar. E é muito simples de fazer isso, tá, Lê? Poxa, você consegue fazer isso em um curto espaço de tempo. E são as variáveis, você não precisa ter uma grande empresa com muito tempo de mercado, não. A ideia é conseguir democratizar essa venda para que qualquer varejista consiga vender conosco. Qualquer pessoa, tá, que tem um KINAI de varejo, KINAI é atividade do seu CNPJ. Quando você entra no seu CNPJ, no cartão CNPJ, tem as atividades. Você tem que ter uma atividade de varejo. Se você tiver uma atividade de varejo, você pode vender na B2W Marketplace. E aí MEI pra cima, né, eu falo que MEI em diante, qualquer outro regime, né, você pode, regimes do simples, outros tipos de empresa, outros enquadramentos, você pode vender. Só não pode ser pessoa física hoje para estar vendendo na B2W Marketplace. Não precisa ter KINAI de venda online, tá? É KINAI de varejo mesmo. Isso mesmo. O KINAI que existe é um KINAI de varejo, se você já tem. Se você já tem uma loja física, provavelmente você já tem esse KINAI de varejo. Se você é um fabricante, olha, porque às vezes você tem só de fabricação. Você não tem o de varejo, né? Varejo é diferente, tá? Tchau, tchau.